Aplausos Aplausos I have let you walk away Left you living on a ього I'm still here taking out regret with you Oh, 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 you're the only one who really knew me at all How can we just start following me where an old life can do is what you need Cause we share the laughter and the pain and really share the hot and tears As you're doing all you want, you really don't need it at all So take a look at me now, cause there's just an empty space And there's nothing left here to remind me, it's just a memory of the pain So take a look at me now, cause there's just an empty space And when for you is all I can do, then that's what I gotta face She always make me turn around, turn around and see me cry There's so much I need to say to you So take a look at me now, cause there's just an empty space And there's nothing left here to remind me, it's just a memory of the pain So take a look at me now, cause there's just an empty space And when for you is all I can do, then that's what I gotta face So take a look at me now, cause there's just an empty space And when for you is all I can do, then that's what I gotta face So take a look at me now, cause there's just an empty space And when for you is all I can do, then that's what I gotta face And when for you is all I can do, then that's what I gotta face And when for you is all I can do, then that's what I gotta face And when for you is all I can do, then that's what I gotta face And when for you is all I can do, then that's what I gotta face Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras, fica com o que ela mexe com as cadeiras No ar, ela mexe com o juízo, pro homem que vai pra ela galhar A vizinha quando passa, com seu vestido, guerra Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras, fica com o que ela mexe com as cadeiras Ela mexe com o juízo, pro homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela, na mesma tosse ilusão A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém Todo mundo fica ouve, seu vizinho também A vizinha quando passa, com seu vestido, guerra Todo mundo diz que é boa, mas como a vizinha não há Ela mexe com as cadeiras, fica com as cadeiras, fica com as cadeiras Ela mexe com o juízo, pro homem que vai trabalhar Há um bocado de gente na mesma situação Todo mundo gosta dela, na mesma tosse ilusão A vizinha quando passa, que não liga pra ninguém Todo mundo fica ouve, seu vestido, eu também Mexe com as cadeiras, fica com o que ela mexe Mexe com o juízo, pro homem que vai trabalhar Mexe com as cadeiras, fica com as cadeiras, fica com as cadeiras, fica com as cadeiras, fica com as cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar Mexe nas cadeiras, mexe nas cadeiras Mexe com o juízo do homem que vai trabalhar